Nessa oportunidade eu vou estar fazendo algumas perguntas. Vocês me fazem pergunta o ano todo, uma hora tem que chegar a minha vez, né? E eu quero saber quem é que vai responder as perguntas que eu tenho nessa noite. Então, vou começar com uma pergunta fácil, que tem dois conteúdos. Primeiro, primeira pergunta, quem souber, levante a mão, o irmão Cícero está vigiando lá para saber quem vai ser capaz de responder essas perguntas. Quais livros compõem o Pentateuco? Já levantaram a mão lá, ó. Sim. Quais? É, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo, muito bom. Parabéns, está vendo? Não foi tão difícil. Parecia que ia ser uma cirurgia complicada, mas no final deu tudo certo. Então, os livros que compõem o Pentateuco são os cinco primeiros que nós temos na Bíblia, esses nomes que foram mencionados. A Bíblia, value líderes, Bíblia, e Seguro, Espíoldo, эпiteu, José,LAU. Então, irmão, esses livros têm uma importância muito grande, foi um princípio, foi um princípio de onde começaram as revelações de Deus a serem anotadas, a serem passadas de boca em boca, aquelas são as primeiras informações e nós já aprendemos que com Deus, quem não tem as primeiras informações, fica complicado assimilar as últimas. Por que que hoje as pessoas dizem que voz da restauração que nada, que não existe restauração nenhuma? Porque está faltando para eles uma base. Se Deus trabalhasse com a humanidade de um ponto para frente, Ele não nos teria, não teria se preocupado em nos guardar Antigo e Novo Testamento. Bastaria Ele ter guardado para nós o Novo Testamento de dois mil anos para cá, já não seria o suficiente? Só que para Deus não é o suficiente. Amém? Deus poderia ter feito somente o que hoje se chama Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Deus poderia ter feito apenas isso circular pelas comunidades mundiais. Mas não, Ele preparou também o que hoje se chama Antigo Testamento. Antigo Testamento, que tem rituais que ninguém mais cumpre, porque já foram cumpridos. Jesus disse, não cuideis que vim destruir ali os profetas, eu vim, cumpri. Então Jesus não nos deu uma palavra dele para frente. Ele também nos chamou a atenção de coisas antigas. Ele disse o quê? Nenhum sinal será dado a essa geração, senão o de Jonas. E assim, quantas coisas a gente vai ver? Abraão viu o meu dia e exultou. Quantas vezes Jesus se voltou para o passado? Quando lá na tentação de Mateus 4, que o inimigo se apresenta, Jesus ali usa três palavras. E não são palavras novas, são três coisas que estão escritas lá no Pentateuco. Então, irmão, esses livros são muito importantes. Eu tenho outra pergunta aqui a fazer. Quantos capítulos, são duas perguntas, quantos capítulos tem Isaías? Quem sabe? Aqui, ó, tem um nome. Tem que levantar a mão bem alta, porque quem tem que ver é o irmão Cícero lá atrás, tá? Quantos capítulos tem Isaías? 66. E o que isso significa? Para não ficar muito fácil, né, irmão? Se não... Quem quer dinheiro aí, eu vou jogar dinheiro. Não tenho certeza, creio que é um resumo da história da Bíblia. Tá, tá certo. É um resumo da história da Bíblia. O que que acontece com esse esquema do livro de Isaías, né? Falamos bastante sobre isso. Ter 66 capítulos, e os teólogos consideram Isaías como um resumo da Bíblia, porque toda a Bíblia tem 66 livros. E nós vemos a precisão de certas revelações bíblicas, proféticas, no livro de Isaías, em capítulos específicos. Inclusive, no capítulo que nos foi revelado, há um tempinho atrás, foi o 57, né? O capítulo 57, aonde fala, é, perece o justo, ninguém se importa, e etc. E aquilo é bem para o nosso tempo, e partindo daquela situação, nós organizamos estudos, etc. e tal. Então, você vê que lá, quando surge aquela profecia que vai se cumprir em João Batista, ela está em qual capítulo? No capítulo 40. Não é por acaso que ela está no capítulo 40. Não é por acaso. Porque o 40, ele é um encerramento de uma situação. Para os judeus, principalmente, ele está complementado a uma questão. Quando um rei reinava há 40 anos, poxa, era o máximo. Então, Isaías tem 66 capítulos, e ele é, como que um resumo da escritura. Então, se você ler Isaías, atentando para o que é dito, e em que capítulo é dito, aquele número, inacreditavelmente, somente a mente de Deus poderia fazer isso, organizar palavras-chave, no versículo-chave, no capítulo-chave. Só Deus pode fazer isso. Nenhuma mente humana, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, ninguém. Esse é um atributo exclusivo da divindade, que consegue colocar num número, que tem um capítulo específico, que tem um significado, como nós já vimos pela numerologia bíblica, e ali as narrativas totalmente contextualizadas. Nós sabemos que o número do anticristo é o quê? Meia, meia, meia. A Bíblia tem meia, meia, livros. Isaías tem meia, meia, livros. O número do homem é meia. Tudo isso é um estudo, nada é por acaso. A Cidade Celestial tem doze portas, que são doze pérolas. Ela tem doze fundamentos. Jesus escolheu doze apóstolos. As tribos de Israel, doze tribos. O que mais? Multiplicou os pães e sobejou doze cestos. Nada é por acaso, mas esse processo da Escritura é algo que nenhum ser que é criado por Deus tem a capacidade de realizar. Isso é um atributo exclusivo da divindade. Quando falamos de divindade, falamos de Pai, Filho e Espírito Santo e ninguém mais. Então, o livro de Isaías tem esta gloriosíssima particularidade. E lá nos capítulos a partir de 60, 61, por exemplo, começam aquelas revelações mais fantásticas de uma unção específica de um último tempo que nós já estamos vivendo esta unção e começa a falar do milênio que é o desfecho da história da humanidade. Tá? Então, tem outra pergunta. Hoje é meu dia de castigar vocês. A partir de qual momento Deus ordena o comer carne? Levante a mão bem alto que eu quero ver. todo mundo pensando no churrasco. Ninguém? Ah, tem um lá. Tem microfone aí? Rapaz, o dilúvio ter terminado e a arca ter repousado sobre o monte Ararat. Entendeu, irmão? Não foi dado ao homem o comer carne desde Gênesis. Alguns historiadores, teólogos e estudiosos que vão muito além do que eu e você faz com a Bíblia. Pessoas que a vida deles é estudar original, idioma original e pesquisar uma série de coisas. Eles inclusive acham que quando Noé repousa ali e tal que tudo se acalma quando Deus vem com essa ordem que Noé agora iria comer carne e Deus começa a mostrar o ritual de como seria o comer carne inclusive começa a falar de questão de sangue como um animal seria morto sacrificado alguns estudiosos acreditam até que aquilo está sendo dado ao homem por castigo e acredita-se que dali para trás o homem nunca comeu carne acredita-se né com muito fundamento sem dúvida então a partir de depois da arca de Noé é que nós vemos um mandamento divino para que o homem comesse carne quem respondeu essa? ah estou anotando o nome dos alunos bons aqui pergunta número quatro onde podemos encontrar olha cuidado com a pegadinha irmão onde podemos encontrar o mandamento do dízimo ou o que você tem a dizer sobre isso irmão Cícero está ansioso lá atrás ninguém não eu exijo que alguém fale alguma coisa ou fale agora o cálice para sempre de novo eu não tenho certeza mas eu creio que é em Malaquias 3.10 não eu estou perguntando é tudo bem entendi a sua resposta errada né entendi onde podemos encontrar o mandamento do dízimo irmão a Bíblia não traz mandamento para o dízimo no caso ali onde a irmã Noelma citou Malaquias 3 o que existe ali é uma cobrança do dízimo e não um mandamento lembra que aqueles dois irmãos que brigaram como se chamavam eles? não depois Exaú e Jacó quando Jacó teve aquela contenda com seu irmão roubou a sua bênção etc ele fugiu e no meio da sua estrada no deserto ele falou se o senhor for comigo se o senhor me der pão se o senhor me fizer prosperar certamente de tudo quanto eu tiver eu lhe darei o dízimo então significa que o dízimo já existia Abraão a Bíblia diz que Abraão peregrinou e foi se tornando rico, rico, rico chega uma hora que ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo que se chamava Melquisedeque e a Bíblia diz que Abraão de tudo quanto tinha de toda a sua riqueza entregou o dízimo a Melquisedeque então para Abraão entregar o dízimo significa que o dízimo já existia nós não temos na escritura esse momento mas eu acredito que ele já venha desde Adão não talvez especificado como que foi se vendo ao longo da história dava-se animais dava-se pão cevado dava-se da parte do trigo hoje dá-se em dinheiro porque já pensou ó pastor eu trouxe aqui meu dízimo uma vaquinha que está aqui fora não tem condição ninguém paga a luz com uma vaca ninguém vai no mercado com um bezerro enfim as coisas mudam mas nos tempos do Gênesis nos tempos de Adão eu acredito que existisse porque Abraão fez isso e a Bíblia enfatiza então lá em Malaquias não está sendo a instituição do dízimo porque isso já era feito por Israel Deus vem e diz ali em Malaquias vocês estão me roubando ora se estão roubando significa que era algo que eles tinham que ter feito não fizeram então Malaquias não está instituindo o dízimo está cobrando e está chamando eles de ladrão como que Deus vai chamar alguém de ladrão se alguém não lhe deve nada é porque devia então ali essa cobrança do dízimo já era coisa ó muito antiga tá então na verdade ali não existe na Bíblia mandamento para o dízimo mas que existe o dízimo existe por que que existe porque existe uma cobrança e Deus chega ao ponto de chamar de ladrão agora eu quero perguntar mais uma vez uma pergunta complexa com cinco itens que eu acho que ninguém vai responder quer dizer tem tem gente que vai responder é uma pergunta longa cinco itens e a pergunta é a seguinte o que significam os nomes dos livros e qual o conteúdo quais são os nomes o pentateu gênesis êxodo levítico números deuteronômio obviamente que números não tem um significado né mas ele tem um conteúdo quem sabe primeira pergunta vou fazer em duas partes quem sabe o nome dos cinco livros quem sabe o que significam essas palavras quem sabe tem um lá fala aí então gênesis significa o que é princípio êxodo saída levítico leis conjunto de leis certo deuteronômio é repetição de leis tá certo muito bem vou botar mais uma cruzinha aqui pra você final do ano você vai ser aprovado agora irmão eu quero outra pergunta eu quero saber por que que gênesis é o princípio por que que esse livro se chama princípio quem sabe ninguém de novo homem lá vai é porque é lá onde está descrito por moisés o princípio da criação da terra né tá e por que êxodo significa saída porque é lá que moisés escreveu como é que foi a história da saída do povo de Israel do Egito por que que levítico é lei é porque lá é onde moisés escreveu com detalhes as leis referentes ao sacerdócio né e ao tabernáculo e também ao restante do povo agora eu te pego e números números porque foi ali que foi feita a contagem de todas as famílias é correspondente a cada uma das doze tribos porque já era já a preparação pra entrada na terra de Canaã e por que deu ter o nome a repetição porque ali moisés já está perto de ser arrebatado então ele repete toda aquela lei ao povo porque já tinham morrido toda aquela geração que saiu junto com ele do Egito né que na época tinha acima de 20 anos e ali só estavam os jovens as crianças né Josué e Caleb então era preciso que ele repetisse toda aquela lei pra que eles entrassem Canaã prontos tá bom mais uma cruzinha tá certo e aí irmão isso é difícil ou essas coisas você tem ouvido todos os dias tem que atentar tem que anotar tem que estudar tem que ler tem que pesquisar Jesus nos deixou um livro não quantos livros tem aqui irmão se você faz parte de uma organização de uma doutrina da regra de um Deus que te deixa 66 livros ele tá dizendo pra você ó toma aí estuda porque se você não estudar na hora que ele precisar de você você não sabe você não tem resposta ontem teve aqui outro jornal britânico que veio aqui fazer entrevista mais um eu tenho falado toda hora para as mídias internacionais vieram aqui fazer entrevista sobre a universal humm que beleza eu não falei quase nada nada não falei da vasectomia não nadinha aí quando vira a placa como é que é isso pós prisão aí também não falei nada irmão não falei nada não contei nadinha pra eles então sabe o que que eu fico impressionado irmão que os repórteres eles podem me fazer a pergunta que eles quiserem e aqui eu não consigo responder Jesus responde por mim irmão estuda não tem a pena de você quando você disser que está cansado teu corpo disser assim estou cansado você diz cansado nada vai trabalhar vagabundo não aceita ficar cansado não irmão porque os que se rendem ao cansaço param é assim que funciona então irmão cai pra dentro estuda estamos na reta final né bom eu tenho ainda mais uma pergunta aqui né explique a lei durou até João me explica isso quem vai me explicar isso a lei durou até João a dispensação da lei de Moisés dada ao povo de Israel a dispensação terminou com o profeta João Batista que foi o último profeta daquela dispensação a partir daquele momento estaria entrando a dispensação da graça estava sendo instituída por Jesus e João Batista veio preparar o povo de Israel para aquela próxima dispensação até João Batista foi a dispensação da lei mosaica a partir dele e até e depois com Jesus já entraria a dispensação da graça instituída com o sangue de Cristo certo o que que acontece João que foi João Batista no caso ele foi o restaurador da nação de Israel ele recebeu aquele ministério de restauração é a voz do que grita algumas versões dizem a voz do que grita no deserto quer dizer é a última chance da nação de Israel acordar aí quando as pessoas chegavam até ele tu és o Cristo? não ele vem após mim eu sou amigo do noivo eu fui enviado adiante dele mas então quem é você? eu sou enunciado do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor preparai veredas justas mas tu não é o Cristo? não eu não sou o Cristo então por que você batiza? aquele que me enviou me disse para batizar eu estou batizando então irmão a lei durou até João ou seja como foi dito pelo irmão Carlos ali aconteceu uma mudança de dispensação essa palavrinha dispensação tem assassinado milhares de crentes todo ano cristãos que não entenderam que Deus muda os tempos e as estações está lá escrito desde Daniel ele é Deus que muda os tempos e as estações ou seja ele muda as dispensações nós chamamos de dispensação mas nós poderemos chamar de estação ou eras ou tempos ou qualquer outro nome só que teologicamente chamamos de dispensação mas poderia ser chamar de qualquer jeito lá no em Gênesis não diz que Deus colocou as estrelas no céu para servir de sinais de que? de tempos e eras tempos e estações ou seja Deus muda os tempos e as estações então essa falta de percepção da própria igreja hoje hoje é a mesma falta de percepção de Israel Israel quando Jesus se manifesta embora eles estivessem esperando um Messias um filho do Deus vivo eles estavam esperando isso mas eles não estavam esperando que esse Messias pudesse trazer uma forma de se relacionar com Deus diferente da dispensação da lei e rituais mosaicos que eles já conheciam então hoje que você entende isso que Deus muda os tempos e as estações hoje que você entende que existe a mudança da dispensação você tem a chance de sobreviver porque você pode se deparar com uma novidade você pode se deparar com uma coisa que você não esperava mas você epa peraí vai que isso é de Deus você entra no teu quarto fecha a tua porta e fala com teu pai e o milagre acontece na tua vida ao passo que outros estão ignorando tudo e hoje quando ouvem falar da voz da restauração o que que eles dizem? loucura irmão vai orar que orar? orar pra que? eu já sigo a Bíblia eu já conheço a Bíblia segue a Bíblia e conhece a Bíblia mas não o suficiente para entender que Deus muda os tempos e as estações e Deus traz novidade ou seja muitos como Israel muitos cristãos hoje estão cultuando a Deus como um Deus inerte e morto que não é capaz de mudar as coisas e fazer novidade isto é um fato muitos cristãos estão morrendo por falta de conhecimento de uma palavrinha dispensação ou tempos ou eras enfim mudança Deus é vivo e tudo que é vivo se mexe tudo que é vivo se move tudo que é vivo entre aspas né porque estamos falando de Deus mas tudo que é vivo tem ideias novas os judeus achavam que não que eles receberam a lei de Moisés e que teriam que cultuar Deus com a lei de Moisés até o fim da era da humanidade quando na verdade não é isto né então a lei durou sim até João porque ali estava uma mudança de dispensação da lei João é a restauração que faz transição para a graça que é o sacrifício de Cristo Jesus pelos nossos pecados eu tenho mais uma perguntinha é me explique dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João quem pode explicar isso eu acho que isso não é muito fácil não quem pode explicar isso alguém dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João o que você consegue entender disso daí eu vejo dois pontos aí primeiro dos nascidos de mulher dos nascidos de Israel não tem ninguém maior que João porque João é um restaurador não tem ninguém maior do que ele e dos nascidos de mulher da igreja ou seja aqui do no tempo da graça não tem ninguém maior do que o senhor sim restaurador tá entendi terminou tá jóia o que que acontece irmãos presta muita atenção nisso aqui dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João irmão pra alguém fazer o que João Batista fez tem que ser alguém obstinado apaixonado por Jesus Cristo ou falando naqueles tempos né apaixonado por Deus apaixonado pela sua palavra apaixonado pela sua obra os historiadores dizem que João Batista largou tudo dizem que ele tinha posses quando veio a ele a palavra do senhor é ele ainda estava cuidando da sua mãe a palavra do senhor foi chegando a ele a sua mãe faleceu ele largou tudo ele deixou tudo que ele tinha e foi morar numa caverna lá no deserto as margens do rio Jordão por um prisma natural já poderíamos dizer esse homem realmente é grande é um homem apaixonado pela ordem de Deus porque se nós colocarmos os nossos dias nós podemos segundo o que alguns historiadores colocam podemos colocar João Batista como um micro empresário um homem de posses um homem que tinha casa um homem que tinha recursos e esse homem tinha profissão mas esse homem larga tudo e vai gritar as margens do Jordão dependendo de quem fosse lá ou do que Deus fosse mover o seu sustento o seu suprimento já tem que ser um homem grande agora o ministério da restauração é o ministério mais terrível e contraditório as pessoas que foram lá perguntar quem é você nenhuma delas ficou com João dizem os estudiosos historiadores até pela bíblia pelas pontuações dá para realmente acreditar nisso que ninguém foi perguntar a João tipo ô João tu está pregando aí poxa quem é você como é que é essa história não quem é você cara para estar pregando aí foi assim que fizeram com João diz aí por que tu está fazendo isso por que tu está batizando que autoridade tu tem para batizar foi isso que fizeram com João que papo é esse de você virar para a nação de Israel o povo de Deus a nação santa o povo escolhido propriedade exclusiva de Deus os guardiões da lei de Moisés que negócio é esse de você dizer para esse povo raça de víboras de onde você vem quem é você ele se intimidou por nada a unção que estava sobre João Batista é uma unção que só vem sobre homens obstinados a servirem a Deus quanto mais obstinado pela verdade e pela justiça mais as comportas do céu se abrem por isso irmão um homem ele é grande ou pequeno de acordo com a unção que foi dispensada sobre a sua vida quando Jesus diz dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista significava que ali em toda aquela área ninguém tinha maior unção do que aquele homem ele é visto por Deus como grande e a unção que está sobre ele é inacreditável é grande imagina alguém virar ele manda a palavra para os soldados ele manda a palavra para os sacerdotes ele chama de raça de víboras ele não poupa uma palavra o ministério da restauração é algo diante de Deus muito grande porque não pode ser dado a qualquer pessoa pregar restauração significa fazer dez discípulos e mil inimigos faz mais dez discípulos e mais um milhão de inimigos mais dez discípulos e mais dez milhões de inimigos isso é restauração e muitos quando veem a pressão afrouxam e saem fora nós tivemos tanta gente no Rio de Janeiro e no Brasil todo que receberam esse toque para serem restauradores mas fugiram quando se viram abandonados um dos principais o homem principal aqui do Brasil se chama hoje nem evangélico não é mais segundo palavras dele mesmo que ele dá testemunho dizendo eu não sou mais um evangélico eu já vi ele dando entrevista falando isso um homem chamado Caio Fábio de Araújo filho conhecido como Caio Fábio esse homem sem dúvida era um restaurador eu vi esse homem pregar na cidade no aniversário da cidade do Rio de Janeiro onde colocaram a PM todinha botaram marechal brigadeiros prefeito governador montaram um palanque e botaram todo mundo lá em cima aí veio um falou veio outro falou e daqui a pouco disseram assim agora nós vamos passar a palavra para o reverendo Caio Fábio que vai nos trazer a mensagem deste evento ele subiu quando ele subiu ele virou para marechal fardado para brigadeiro para capitão da PM para governador para prefeito e suas esposas disse assim por favor aqui em cima do palanque só os homens de Deus os demais por favor desçam parecia que eu não estava acreditando naquilo que eu estava ouvindo este homem foi chamado para ser um restaurador no Rio de Janeiro no século passado no século 20 lembra que nós já falamos aqui que a restauração começou atrasada lembra que o anjo veio de percorrer a terra e com aspecto de cansado para nos mostrar a simbologia de que ele saiu e não encontrou ele cansou não que anjo canse mas foi a simbologia que Deus nos deu para entendermos que aquilo já deveria ter acontecido já deveria ter tido início Deus percorreu todo mundo irmão eu não abro mão se a minha cabeça tiver que ir para a bandeja ela vai mas que a restauração na minha vida vai até o fim ela também vai Caio Fábio de Araújo filho foi um homem que fez o que eu não vi ninguém fazer lá naquele palco de Satanás chamado Gideão quando eles vão pregar eles estão pregando e vai lá abraçar o prefeito vai lá abraçar o governador lá em cima daquele palanque que eles chamam de púlpito Caio Fábio chegou e disse por gentileza aqui em cima só os homens de Deus só os ministros da palavra só os pastores dos demais correntinha marechal com sua estrela capitão da PM brigadeiro não sei de que todo mundo pra baixo aquilo ficou vazio e ele começou a pregar soltou o verbo em plena PM lá a PM como principal governos prefeitos ele começou a falar sabe de que da corrupção do governo e sabe qual foi o principal tema dele ele virou e falou assim por acaso alguém aqui já tentou tirar uma carteira de motorista no Detran foi o que ele falou aquele homem era pra ser um restaurador mas só que quando ele começou pegar pesado descer a lenha chicotear todo mundo o abandonou ele se sentiu deprimido e saiu fora comigo foi a mesma coisa irmão todo mundo me abandonou aí eu disse verdadeiramente Deus está na minha vida meti pé e fui adiante ele teve uma reação diferente da minha um restaurador meu irmão pode ter certeza dos nascidos de mulher tem ninguém maior que ele a unção que está sobre ele é muito grande eu ainda não tive o privilégio pra saber se eu teria a coragem que Caio Fábio teve mas quem sabe Deus ainda me conceda essa graça e você teria essa coragem que chamaram pra um evento é o evento dos caras todo mundo um monte de boneco verdinho lá de verde oliva a farda da PM com medalha no peito de gente brilhando pra tudo que é canto o governador estava lá não me recordo agora quem era o prefeito várias autoridades os os três poderes marinha exército aeronáutica representados por favor aqui em cima só os homens de Deus os ministros da palavra os demais por favor desse eu não sei se meus ouvidos ainda vão contemplar alguém falando isso novamente me diz que um homem desse não é chamado pra ser um restaurador só que ele não suportou ficar sem amigos eu suportei eu fiquei sem amigos fiquei largado abandonado e hoje eu tenho mais de 100 aí ó todos vocês e uma das coisas que o jornal inglês The Time não sei das quantas perguntou olha você fala isso tudo eu falei falo você não tem medo da universal não eu falei não eles são que nem cachorro eles latem mas não morde mas e agora eles estão fazendo a campanha dos gradeadores isso não te intimida não eu falei não isso é só mídia isso é só marketing em toda aquela multidão da igreja universal se eu chegar na frente daqueles milhões e perguntar quem aqui hoje está disposto a morrer pela igreja ou pelo evangelho não vai ter nenhum eu falei e essa é a diferença da minha igreja o meu povo é um povo disposto a morrer pela igreja e pelo evangelho então o meu exército é maior que o deles porque o povo que vem na minha igreja vem como está escrito lá fora para aprender a morrer por Cristo o povo que vai na universal só vai para receber dinheiro e tudo que eles conseguem é engano quem tem o exército mais poderoso amém então eis a realidade dos fatos tá eis a eis a Obrigado.